Bom, galera, eu subi ali pela escada da igreja, nessa igreja aqui, olha aqui atrás aqui, vim pela escada ali, ali embaixo está a praia, vim por aqui as embarcações ali, para que a gente poder visualizar o transatlântico com a visão mais aqui. Não é pena que está escuro aqui a imagem, mas deixa eu aproximar de novo. E ali está ele. Próximo à Praia dos Ossos aqui, em Búzios. Vamos lá fechar o vídeo lá na praia, galera. Bom, galera, agora eu desci, já estou aqui na praia de novo, e eu vou mostrando aqui do alto aqui, olha. Como é que é a Praia dos Ossos? A Praia dos Ossos é uma delícia, maravilhosa essa praia, que é top demais. E ela fica aqui, já chegando em João Fernandes, coladinha com os lobos de fernando, galera. A praia está super cheia, muita gente, embora a praia seja curta, não sei o que eu não expliquei, mas a areia é bem curta. Mas muita gente vem pra cá porque é uma praia bem calma, uma praia bem tranquila. Você não vai ficar aqui, olha, sem ter onde comprar sua bebida, seu cutisco. Já temos nossos amigos aqui também. Deixa eu chegar ali para o outro lado. Vou mostrar aqui toda a extensão da praia pra gente terminar o nosso vídeo. O que você está vendo tem os táxi aqui, olha, você pode pegar o táxi para você atravessar. O táxi geralmente sai daqui, ele sai lá para as outras praias mais próximas aqui, a Zia da Zedinha, se ele dá uma volta aqui por trás, ele vai para o João Fernandinho, até mesmo João Fernandes, que está aqui mais próximo, se a pessoa quiser ir no barco do táxi, né? O táxi marca aí. E a praia é assim, galera, é muito top demais. O bolo de busos, o que acontece? Que busos, você curte várias praias, sabe que tem umas que dá até para você, você ir até de uma para a outra. Bom, e o patamar das praias são praticamente o mesmo. As praias são lindas demais, as praias são algumas que tem alguma diferença na temperatura da água, tá? Por exemplo, a praia do forno, a praia do forno costuma ser uma praia muito mais gelada. Já essa aqui, os tempos praia dos ossos, a praia da Zia da Zedinha, são praias em que as águas são muito mais morninhas. Olha a bandeira do Mengão aí também, ó. Então é isso. Mas todas têm algo em comum. São belas demais e são praias que você realmente se vier conhecê-las, você vai ter uma experiência única, uma experiência que você esteve no paraíso chamado Búzios, a amassadeira. Tá bom, galera, então é isso aí. Vou terminar o vídeo, porque tá todo mundo aqui feliz, as praias são lindas e uma praia maravilhosa. E é isso aí, galera. E como eu sempre falo, vou mandar aqui o meu abraço a todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, galera.